É galera, eu acho que esse é um dos melhores anos possíveis para você ser fã de anime, porque caramba, especialmente nesse mês que só teve novidade incrível, né? Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e bom, há uns meses atrás, né cara, eu acho que foi há muito tempo até, tava rolando um evento da Kadokawa, onde saiu várias notícias, né, sobre animes, enfim, anúncios, que eu fiz um vídeo sobre, e vocês até curtiram na época. Então, pra variar, eu resolvi fazer isso mais uma vez, sim, exatamente, dessa vez um evento da Kadokawa, e sim um compilado de notícias, muitos delas muito boas, por sinal, e saíram basicamente quase tudo esse mês. Cara, tem muita coisa boa pra comentar, e algumas meio tristes, né, quem acompanha no Twitter já sabe, né, já tá ligado. Então, caso você não me acompanhe e quiser saber tudo quase de primeira mão, me segue lá no Twitter. Mas é isso, vambora. Bom, uma das primeiras grandes novidades desse mês foi o grande anúncio da terceira temporada de Mob Psycho 100, né. Cara, esse aqui era um andinho que tava muito cogitado, né, muita gente tava querendo essa terceira temporada, eu incluso, porque, nossa, as duas primeiras temporadas de Mob são muito boas, né, especialmente a segunda. A primeira é legalzinha, dá uma introdução legal à história, mas a segunda é incrível. E, tipo, falta muito pouco, pra quem não sabe, o material original pra adaptar. Então, eles estavam até fazendo uma contagem lá no Twitter, né, esperando chegar em 100%, foi bem da hora até acompanhar. A ansiedade tava como. Eles chegaram em 100% e eles revelaram finalmente que seria a terceira temporada de Mob, né. Poderia ser um filme e também poderia ser, sei lá, um anúncio de um jogo mobile. É, porque isso acontece, infelizmente. Você tá lá, né, os caras anunciam que vai ter alguma coisa importante, e quando vai ver eles anunciam, ah, vamos lançar um jogo de celular. Uhul, incrível. Mas com o Mob não, com o Mob, infelizmente, foi anúncio de terceira temporada. E pra quem não sabe, essa vai ser literalmente a última temporada. A não ser que, sei lá, eles enrolem, mas eu acho que não vai enrolar não, cara. Acho que vai ser final fechadinho nessa terceira temporada, então... Nossa, que venha Mob 3. Nossa, cara, vai ser muito bom, galera. Eu não leio o mangá, mas eu não vou omitir que se esse anúncio fosse troll, eu ia ler o mangá, porque não tem como, cara. Mas, felizmente, veio o anúncio de terceira temporada. E outro que ganhou a terceira temporada anunciada foi Kaguya Sama, finalmente. Ah, James, que acende um detalhe importante, é que Mob não tem data ainda, tá? Só foi anunciada, então... É isso. Qualquer coisa, para futuras informações, eu falo aqui no canal. Mas, voltando, cara, Kaguya Sama, terceira temporada, finalmente foi anunciada. Quer dizer, na verdade, já tinha sido anunciada, né, de muitas aspas, há um tempinho atrás. Porém, a gente não tinha data ainda, não tinha ano. Até que os caras tiveram uma sacada genial, cara. Eles fizeram, literalmente, um mini episódio, cara, de 10 minutos, bem feito, até muito bem feito, muito bem dirigido. E, nesse mini episódio, eles anunciaram, oficialmente, a terceira temporada de Kaguya Sama. Nossa, incrível, cara. E o episódio ficou muito divertido. Você pode encontrar ele por fontes alternativas, tá? Infelizmente, nenhum streaming oficial aí traduziu. Mas, se você pegar pra ele na net, você encontra o episódio traduzido e legendado bonitinho. Sim, cara, finalmente, a terceira temporada de Kaguya Sama foi anunciada e vai estrear em abril de 2022. E, assim, essa vai ser a temporada que vai ter o maior desenvolvimento de todos. Tanto da Kaguya, do Shirogane. Vai ter muitos momentos divertidos do Shigami. Nossa, cara, vai ser muito bem essa terceira temporada. Pra quem não sabe, já tem vídeos aqui no canal dando alguns spoilerzinhos, né, que se você esteja curioso, é só dar uma procurada aí, né. Ou então eu deixo no cardzinho final desse vídeo, né, pra você dar lá. E é isso, cara. A terceira temporada de Kaguya finalmente foi anunciada aí, próximo ano. Então, cara, próximo ano vai ser o ano das continuações. Bem, tirando essas continuações anunciadas, também tivemos vários animes da temporada, né, cara. Temporada passada que receberam anúncios de segunda temporada. Shinigami Bochan vai receber segunda temporada. O anime lá do Isekai do Feio também vai ter segunda temporada. E entre outros aí, né. E agora chegamos às notícias mais importantes, né, cara. Os destaques desse vídeo. Primeiro nós temos o anúncio de um anime da garota que faz cosplay, né, cara. Pra quem não sabe, é só no bisque alguma coisa. Que é um mangá, né, de comédia romântica, Echi. Que é bem popularzinho, bem demais, né, pra ser bem sincero. E que ele recebeu anúncio de um anime há um tempinho atrás. Mas só que finalmente ele ganhou um trailer recentemente. E foi confirmado para o ano de 2022, cara. Em janeiro de 2022. Ou seja, próxima temporada. Já tá logo ali. E o trailer tá bonitão. Então, nossa, cara. Eu não vou dar muitos detalhes da história, tá. Até porque eu tô querendo fazer um vídeo separado. Só comentando sobre. Mas, assim, dando um geral do anime, né, que vai lançar, né. O trailer tá bonito. O problema é que ele é do estúdio Cloverworks. Sim, Cloverworks. Aí você vai se perguntar. Poxa, mas Cloverworks faz animes bonitos? Exatamente, cara. Cloverworks faz animes bonitos, com certeza. Não tenho nada a reclamar da animação. O problema é que o Cloverworks, ele costuma ferrar com a história, né. E, tipo, de quase todos os animes que eles já fizeram. Sei lá. Eu acho que eles fizeram uns 10 animes, por aí. Oito eles ferraram com a história. Tipo, ruxaram. Cortaram coisas importantes. Fizeram coisas sem sentido. Então, cara, Cloverworks, infelizmente, ela sofre disso, né. E na temporada de janeiro, né. Isso aqui não é guia de temporada, né. Mas só do nome geral, rápido. Na temporada de janeiro, eles vão estar adaptando três obras. Sim, três animes de uma vez. Ou seja, a grande chance de dar ruim o anime do Sonobiski, né. Da garota dos cosplays. É bem grande, até. Então, isso me deixa meio triste. Porque eu tô lendo o mangá e eu tô curtindo. Até pretendo trazer vídeos sobre, tá. Mas, cara. Cloverworks é complicado, né, gente. Então, vamos torcer que tudo dê certo. Mas pode dar tudo errado. Eu só tô avisando isso, que é pra galera não se decepcionar, tá. Especialmente quem lê o mangá. E agora, uma das notícias, né, cara. Que com certeza muitos de vocês clicaram nesse vídeo por ela. E também, porque foi muita sacanagem. Né, pois é. Yokozo, né, cara. Yokozo, há um tempinho atrás, né. O Classroom of Steel Elite. Eles anunciaram, dizendo que ia ter um anúncio importante, né. Em um certo evento. E a galera tava cogitando. Pô, vai ser segunda temporada? Não vai ser segunda temporada? E aí, no final das contas... Não, foi anúncio de segunda temporada? Pois é. Zero surpresas, né. Pelo menos pra mim. No caso, eles anunciaram o mangá do segundo ano. Pra quem não sabe, né. Tem Yojitsu, né. Yokozo. Tem uma adaptação pra mangá. Que, por sinal, eu até já fiz vídeo sobre aqui no canal. Mas, resumindo. É uma porcaria o mangá. E, assim. Ele vai ganhar uma adaptação, né. Do segundo ano. Da Light Novel. Porque, pra quem não sabe. O autor dividiu a Light Novel. Do primeiro, segundo ano. Aí, o mangá vai receber a adaptação do segundo ano também, né. Então, pra quem leu o mangá. Beleza. Pra quem gosta daquilo, né, cara. Aquele bagulho bizarro. Mas, pra gente que queria um anime. A gente tomou no... E, antes que alguém pergunte, né. Pô, mas vai ter outro anúncio importante. Sim, realmente, galera. Vai ter outro anúncio importante, né. No momento que eu tô gravando esse vídeo. Ainda não saiu esse anúncio. Mas, cara. Se eu não sei, anime. Gente. É porque, cara. É complicado. Eu não tô dizendo que é impossível. Porque a novel vende bem. Na verdade, esses são dois fatores. Mas, é... O anime pode ter segunda temporada porque a novel vende bem. E o anime não pode ter segunda temporada porque a novel vende bem. Eu sei que parece meio confuso, mas é o seguinte. Pra que que os caras vão fazer anime? Porque o anime serve pra, é... Aumentar as vendas da novel. Geralmente, da novel ou do mangá. Tanto faz. Mas, Yokozu. Quando a época lançou o anime. Não deu certo. O anime flopou pra caramba. E a novel, ela só começou a vender muito do nada. Entendeu? Tipo, ela já vendia um pouquinho, né. Que se não tinha ganhado adaptação em anime. Mas aí, tipo... Mas só que não foi o anime que influenciou, tá ligado? A novel começou a vender. Então, eles não tem nenhum motivo. Nenhum. Pra querer fazer anime. Ah, pode aumentar mais as vendas dessa vez? Pode. Mas, é meio arriscado, cara. E sendo bem sincero. Se fosse eu, eu não arriscaria. Se eu fosse algum... É, os caras lá, né. Produtores. Então, é foda, galera. Eu não tô dizendo que é impossível ter segunda temporada. Não tô dizendo isso, tá? Só pra deixar bem claro. Mas tá muito difícil. Muito mesmo. E agora é ver aí, né. Qual vai ser anúncio importante. Nesse segundo ano importante, né. Se for segunda temporada, né. Eu vou morder minha língua. E eu vou trazer vídeo sobre, né. Confirmando. Mas eu tenho com certeza que não vai ser, cara. Enfim. É isso, gente. Complicado. Mas bem. Basicamente, é isso que vocês tenham gostado. Só um videozinho de notícias aí, né. Eu achei interessante fazer esse vídeo. Há um tempinho atrás, né. Lá do EV da Kadokawa. Então, eu resolvi fazer mais uma vez. Porque eu achei divertido. E vocês gostaram. Eu espero que vocês gostem desse aqui também. Mas e aí, está feliz com as notícias? Está decepcionado com a notícia de Okozo? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E é basicamente isso. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Inscreva-se caso não se esteja inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto. E fui. Tchau, tchau, tchau.